E está na hora da nossa Agenda Cultural, que hoje está repleta de programas variados e para toda a família. Domingo é dia de rolê carioca. Dessa vez, o passeio será pelas ruas de Realengo. A ideia do projeto é contar histórias que são importantes para entendermos a formação, identidade e memória da nossa cidade. O encontro será às 10 da manhã na Estação de Realengo. Também haverá um ponto de encontro extra na Central do Brasil para quem quiser pegar o trem de R$ 8,50 e chegar junto no bairro. Para a criançada, tem espetáculo infantil na Ecovilla Rehap. Bichos Dançantes ganha o palco com uma coreografia divertida e inovadora que mostra uma festa na floresta onde cada bicho dá o que falar. As apresentações serão no sábado e domingo, às 4 da tarde. A Ecovilla Rehap fica na rua Jardim Botânico, 1008. Ingressos a partir de R$ 40,00. E podem preparar o apetite e a animação porque nesse sábado tem feijoada da Tia Surica no Teatro Rival. Em clima de comemoração pelos 100 anos da Portela, Tia Surica contará com a companhia de Serginho Procópio e integrantes da Velha Guarda da Escola. Os ingressos já estão à venda pelo site da Simpla, com valor único de R$ 60,00. Para quem aprecia música clássica, o Teatro Municipal está com uma programação imperdível. Duas das mais importantes orquestras do país se juntam em um só concerto para apresentar um grande encontro. A Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio e a Orquestra Sinfônica Brasileira. No programa, dois gênios da música do romantismo, Hector Berliox, que completa 220 anos de nascimento, e Richard Wagner, homenageado pelos 140 anos de falecimento. A apresentação será neste sábado, às 7 da noite. Ingressos a partir de R$ 15,00. E a programação? Não para por aí, não. No domingo, tem a abertura da série O Globo, delarte Concertos Internacionais, com Kyiv Virtuose, a mais aclamada orquestra de Câmara da Ucrânia. Será a primeira apresentação da orquestra no Brasil, tendo como maestro e violoncelista Dmitry Jablonsky. O espetáculo será às 5 da tarde, ingressos a partir de R$ 50,00. O municipal fica na Praça Floriano, sem número, no centro.